Na maioria das vezes as pessoas têm a primeira gaveta da cozinha com talheres do uso do dia a dia, não é verdade? E muitas vezes as pessoas usam esse molde que já vem de fábrica, assim, né, na própria gaveta, uma coisinha meio de plástico, o que é legal porque você já deixa organizado, mas você perde muito espaço dentro da sua gaveta. Então agora eu vou te mostrar como é que a gente deixa organizado e ainda aproveita cada cantinho da gaveta. Mas Priscila, que produto é esse que você tá usando nessa gaveta? Ah, são os organizadores da linha em caixa, tá? Eles têm vários tamanhos, aqui eu tô usando, ó, tá vendo? Com a medida certinha pros talheres, aqui já vão outros tipos de talheres, eu vou colocar esses talheres assim, ó, de criança, tá? Separadinhos nessa base, né? Eles têm os menorezinhos também, aqui, ó, dá pra eu encaixar esses pequenininhos. E como eles são todos da mesma linha, você vai ver que eles se encaixam sempre bem, tá vendo? Tá vendo, ó, esse pequenininho aqui é do tamanho de dois desse daqui. E por aí vai, você vai montando o seu quebra-cabeça dentro da gaveta. E utilizando todos os espaços. Você vai ver aqui como é que vai ficar no final, inclusive pra eu utilizar esses cantinhos aqui. Pronto, olha só, tá vendo que eu consegui utilizar até esses cantinhos aqui, ó? Coloquei coisas fininhas, que a gente normalmente tem nessa primeira gaveta, uma tesoura, uma colher grandona que é pra mexer suco, uma espátula pra servir. Então a gente conseguiu aproveitar cada cantinho da gaveta, deixar tudo muito mais organizado, porque visualmente tá bonito, tá fácil de pegar, tá tudo categorizado. Facinho de, inclusive, mesmo quem não entende nada de organização, chegar aqui e falar, nossa, entendi, aqui tem os talheres das crianças, aqui tem colher, aqui tem faca, aqui tem garfo. Tá muito prático, muito fácil de ver. E como é que eu compro? Lê aqui na descrição que tem tudo escrito.